Abertura Encurtando as distâncias para chegar no destino desejado Gennady Beysen Vídeo patrocinado por Gratitude Life Tudo o que somos é resultado de nossos pensamentos, já afirmava Buda. Infelizmente as escolas não ensinam nem incentivam os alunos a pensar. O sistema educacional está baseado em estudar e memorizar o que foi dito ou foi feito anteriormente. O pensamento original geralmente não é bem-vindo. Como você pode conhecer a arte de pensar se ninguém lhe ensinou? A teoria darwinista da evolução, dos sistemas biológicos, com sua filosofia de matar ou morrer e o princípio da mutação espontânea é totalmente vazia de espiritualidade. Aplicada ao sistema energético humano quase levou a humanidade e o planeta à extinção. Ainda estamos matando-nos uns aos outros e ao planeta. É óbvio que nossa consciência ainda tem um longo caminho de evolução pela frente. Como seres espirituais, devemos aprender a não matar, mas a amar. Não a competir, mas a cooperar. Esse é o caminho verdadeiro, a única direção da evolução da consciência. O subconsciente sabe como manter o veículo biológico, conhece intimamente cada órgão, cada glândula e cada célula do corpo e tem total controle sobre suas funções. O subconsciente toma conta de todas as funções do corpo e seu objetivo de agora em diante é o de fazer amizade com seu subconsciente, utilizar suas propriedades mágicas. Só então você poderá tornar-se um mestre criador, que é a sua meta última. O subconsciente tem toda a informação sobre as milhares de vidas pelas quais você passou, neste ou em outros planetas, incluindo a vida atual. Os chamados ciclos da natureza, as mudanças de estações, o dia e a noite, os ciclos solar e lunar, são na realidade ritmos da música universal. Tudo está dentro de você, incluindo o objeto de sua busca. Não há nada fora de você. Saiba que, na realidade da unidade, você é tudo o que há e o universo é o seu corpo. Quanto mais consciente disso você for, mais fácil será sentir seu corpo-universo e saber que não há nada a não ser você. Quando acontece uma tragédia a um grupo de pessoas, por exemplo, uma queda de avião, está atuando a lei da sincronicidade. As pessoas envolvidas são almas com milhares de vidas passadas que estavam juntas pela necessidade de aprender tal lição específica. No caso de participação grupal, a tarefa, a oportunidade de aprender, é criada por todos os envolvidos, por mais incrível, inconcebível ou impossível que isso pareça a nossa mente lógica e consciente. Só é inacreditável para nossa limitada percepção da realidade, baseada na separação do espaço e tempo. Não obstante, é verdade. As questões de vida e morte, de saúde e doença, estão baseadas em nossa suposição de que o tempo é linear, o passado foi, o presente é e o futuro está chegando. Para atuar sobre o processo de envelhecimento e assumir o controle de nossa saúde, temos de desenvolver um conceito diferente de tempo. Na realidade do campo holográfico de informação, dentro da estrutura do universo infinito e eterno, o provável já é, foi e sempre será. Já, pense nisso, a criação já foi criada. Tudo o que você imagina é infinitamente mais, já existe, sempre existiu, está sempre esperando por você, para ser descoberto, para ser experimentado. O que chamamos de manifestação é simplesmente nossa habilidade de escolher, no campo das probabilidades quânticas, as probabilidades que somos capazes de perceber. Você está aprendendo a arte de escolher o que você quer experimentar. É a frequência de vibrações de nossos pensamentos e sentimentos que ativa as linhas de probabilidades que se manifestam na vida como eventos que ocorrem sincronicamente. Assim que seu sistema começa a operar nas frequências da consciência da abundância, você pode se descobrir mudando a dieta para alimentos mais leves, naturais, não processados e provavelmente vegetarianos. Carne, gordura, açúcar e drogas deixam de ser atraentes. Quanto mais alta a vibração do sistema, menos tolerante ele é com a baixa frequência dos alimentos densos. Edgar Cayce disse que a lei da gratidão é que ativa a lei da abundância. Siga o conselho de Cayce. Crie o hábito de agradecer muitas vezes ao dia, mesmo que por poucos segundos. Abra o coração em agradecimento por tudo. Prolongue esse campo de alta frequência ao menos por 10 a 15 segundos. Use o que tem. A principal razão pela qual você tem o que tem é usá-lo adequadamente. Dinheiro como conhecimento são apenas para o uso. Se não utilizar, perde. A lei da abundância funciona apenas quando usamos o que nos é dado. A lei da atração. Segundo o princípio da atração, medo atrai medo. Você atrai o que teme. Se você sente um vívido medo de ser roubado, está enviando ao universo um poderoso sinal de frequência que pode ser facilmente captado por um ladrão cuja estação de rádio interna esteja sintonizada nessa frequência. Com cada pensamento carregado da emoção correspondente, você envia um potente sinal a cada célula do corpo. As células têm antenas e estão sintonizadas com o cérebro, escutando cada um de seus pensamentos. Se você teme algo, está criando exatamente aquilo de que tem medo. Por exemplo, saúde precária ou doença. Por isso é tão importante ter pensamentos de alta frequência. Quanto mais rápido você vibra, melhor se sente e maior é seu poder de manifestação. Baixas frequências de vibração são uma indicação de distúrbios emocionais ou físicos. Ame o que você deseja. Aprenda a amar o que quer atrair para a sua vida. O amor verdadeiro une você ao objeto de seu amor. Por exemplo, se deseja ter mais dinheiro, aprenda a amá-lo. É o único jeito garantido de obtê-lo. Se quer mais dinheiro, simplesmente diga muitas vezes por dia eu amo o dinheiro. Estou falando do bom e confortável sentimento de segurança, de poder e de controle que está associado ao dinheiro. Lembre-se, sentimentos são a linguagem da alma. Pela lei da atração, as frequências do amor, como um ímã poderoso, trazem-lhe o que você ama. Você está aprendendo a arte de se tornar um potente sedutor, um vencedor no jogo da vida. Seu futuro está sendo feito agora, está em suas mãos, comemore. A lei da percepção Ao observar e perceber, criamos o que está sendo observado e percebido. O que quer que você observe, torna-se parte do seu campo de frequências, no momento exato da observação. Afetando de maneira impressionante o sistema energético inteiro, o ato de observar inclui no campo energético tudo o que você observa. Une você àquilo que observa. Você está literalmente se tornando aquilo que percebe, seja o que for. Não há distinção entre observador e observado. A realidade manifestada exteriormente é apenas um reflexo de nossa habilidade de percebê-la interiormente. Por essa razão, ao mudar a percepção interna da realidade exterior, estamos mudando aquilo que percebemos, alterando o relacionamento com o mundo exterior, transformando-nos conscientemente e a nossa criação. Em outras palavras, estamos nos tornando criadores conscientes. Expresse gratidão, louvor e amor a todas as coisas, as suas roupas, seu carro, sua mobília, sua comida, sua bebida, etc. Gratidão, louvor e amor, nesta ordem, são três condições necessárias a um relacionamento benéfico em qualquer situação. em toda a dinâmica criador e criado. Lembre-se assim mesmo, frequentemente, que cada momento da vida é neutro. Este exato instante em que você escuta este áudio e ouve a minha voz é neutro. Dele um significado positivo de alta frequência e você se beneficiará dele. Beba água vagarosamente, amorosamente, apreciando cada gole e saiba que ela se tornou o mais potente remédio para você. Tornou-se santa apenas por você amar. Ao lhe acelerar a frequência, você a espiritualizou. Seu amor está presente, se é expresso na comunicação com alguém ou alguma coisa, a santidade manifesta-se naturalmente, automaticamente. A água normal torna-se benta e até um hambúrguer pode curá-lo. Por que não tornar benta toda a comida que você consome, se é tão fácil? Na próxima vez, em casa ou no restaurante, quando estiver a mesa e o prato à sua frente, faça esforço extra para lembrar-se de pôr as mãos sobre ele, fechar os olhos e entrar em amorosa comunicação com o alimento. Agradeça-lhe por estar lá, para você, por dar a vida dele para sustentar a sua. Agora coma. E saiba que o que você está ingerindo não é só comida, é o melhor remédio para o corpo e para a alma. Sinta-se grato, agradeça. Pratique o amor e ganhará sempre. De acordo com David Byrne, o sentido que atribuímos às nossas ações afeta nosso estado mental e o mundo físico das coisas e objetos. Abandone a ilusão da separação, a ilusão de não ter o que você acha que deseja. Na realidade da unidade, você tem o que quer, simplesmente porque você é o que quer. Tudo é você. Quando você ama a si mesmo, você se sente incrivelmente bem. Seu campo é energético, sua aura é forte e vibrante. Não se sente ameaçado por nada, está em paz. Seu campo de frequência é poderoso e harmonioso. leve uma de suas mãos aos lábios e beija suavemente. Diga, eu me amo. Neste momento, você se deu o melhor remédio possível, mais poderoso que qualquer combinação de drogas ou ervas. se fizer essa prática várias vezes por dia, nunca precisará de remédio algum. Quantas vezes você foi impaciente e se sentiu muito mal depois, a paciência deve se tornar uma constante companheira. O perdão deve ser praticado. Pode ser internamente, na sua privacidade, sem ser necessário o contato físico ou a comunicação com seu agressor. Também não há necessidade de escrever cartas ou dar telefonemas. Deixe o agressor saber, diretamente ou dentro de você, que só o fato de estar presente naquela situação, momento em que ocorreu o desentendimento, já há uma indicação de sua necessidade inconsciente de experimentá-la. O que acontece nessas situações é resultado de decisões tomadas no nível da alma. Vocês dois escolheram criar aquele evento específico por mais doloroso que tenha sido para que ambos possam aprender com ele, crescer e evoluir. A alegria não tem as limitações de nosso conceito de tempo. Nela, o tempo perde o sentido. Passa tão rápido. Você certamente já sentiu isso. A felicidade e a saúde não dependem do que você conhece ou deixa de conhecer, mas do que você faz com o que conhece, como o utiliza. só conhecimento que é aplicado e experimentado dá poder e controle. Você o incorpora e o integra ao sistema apenas por meio de experiências pessoais. Só então ele se torna verdadeiramente seu conhecimento, o tecido de seu campo energético. Frase em destaque Abandone a ilusão da separação. A ilusão de não ter o que você acha que deseja. Na realidade da unidade, você tem o que quer, simplesmente porque você é o que quer. Tudo é você. Locução Anderson Montreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo. Por favor.